Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aichi e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, eu estou aqui para mostrar para vocês e fazer uma gameplayzinha com minha nova arma dourada da Mei. Eu comprei hoje a arma dourada da Mei. Para você que não sabe, eu estou jogando no Xbox One, que é a minha plataforma secundária no momento. Um tempo atrás, nos tempos remotos, era a minha plataforma principal, por isso que eu sou level 430. Mas no momento eu jogo muito pouco aqui e foi um dos porquês... Espera aí, deixa eu matar a sombra aqui. Foi Malgrim, você está morto. E foi um dos motivos pela qual eu comprei a skin da Mei. Cara, deixa eu farmar meu ult nele aqui, ó. Não! Me pegou droga! Não acredito! Enfim, vamos lá. Vou explicar para vocês. Eu estava em dúvida se eu pegava... Quer dizer, vou começar falando das armas que eu tenho. Eu tenho a arma dourada já da Pharah. Tentei trollar, não deu certo. Eu tenho já a arma dourada da Pharah aqui no Xbox. Então... Eu estava em dúvida se eu pegava do Soldier, do Soldier 86, do McCree ou da Mei. Caramba, de novo, véi! Vou começar a focar esse porco, véi. E... Eu estava em dúvida nessas três armas douradas. Aí eu pensei... Cara, qual que é mais divertido de jogar? Porque aqui no Xbox eu jogo mais para me divertir mesmo. E no PC eu jogo mais para competitivo e etc. Então eu decidi pegar da Mei porque é mais divertido. Eu posso ficar congelando os caras, posso ficar jogando barreira, posso ficar matando e dando oizinho. Então foi por esse motivo que eu peguei da Mei e também porque ela é muito divertida de jogar aqui no Xbox. Apesar de um pouco difícil porque às vezes você tem que dar um predict e tal. Mas é bem legal, cara. Então eu gostei da minha escolha, eu gostei muito da cor dela, ficou muito bonita. Eu estava testando as armas douradas da Mei e eu percebi que a skin mais legal para usar a arma dourada da Mei é essa skin de Natal dela. Então é a que eu estou usando. Muito, muito legal mesmo, valeu a pena. Meu Deus, Green! Tomou na cara! Caramba, aqui no Xbox, cara, eles gostam de jogar de Junkrat que é um absurdo. Toda hora tem um Junkrat. Vamos trollar os caras aí? Deixa eu pegar eles pelas costas. Só deixa eu me curar aqui, ó. Eu vou ficar nas costas deles. Eles vão passar, eu só vou dar... Só vou dar... Espinhada de gelo na cabeça. Ali, ó. Putz, sai da frente, né, D.Va? Quase matei o Green de novo. Vou pegar o Junk. Se eu acertar o tiro, vou ter que congelar. Beleza. Menos um. Ué, cadê todo mundo, cara? Ué, onde é que eu levei esse tiro? Meu Deus, de onde eu levei esse tiro, cara? Que absurdo. Tá, vamos brincar com o porco aqui. É, eu queria brincar com o porco, mas ele me matou. Acabei de trollar aqui a roda do Junkrat, né? Ele achou que ia me matar mesmo, né? Ah, galera, eu já tenho dinheiro também pra comprar a arma dourada no PC. Só que eu não vou contar pra vocês qual eu vou comprar. Vai ser surpresa. E nos próximos dias deve... Deve aparecer a arma dourada do PC também. Olha onde tá o Hanzo. Olha aonde está o Hanzo. Beleza, cara. De certeza que ele tava lá em cima e eu não tinha visto. Mei, counter de D.Va, né? Delícia total. Cara, acertar de vinha é complicado. Ainda mais de Mei, que tem que dar predict. Bom, primeiro round. Até que foi divertido. Vamos pro segundo. Então, bora. Eu joguei a barreira ali, mas eu tirei, né? Sacanagem. Não vale a pena ficar zoando os caras aí. Tá, beleza. Tá, temos um problema, Houston. Tem uma Tracer lá. E Tracer é muito counter de Mei. Apesar de muita gente achar que... Ai, droga. Apesar de muita gente achar que a Mei consegue counter a Tracer, é meio complicado. Porque a Tracer, ela fica pulando de um lado pro outro. E daí você não consegue congelar ela. Porque o tempo de congelamento da Mei tem um cooldownzinho ali. Tem um tempinho, ó. Não é instantâneo. Pelo menos eu tirei a D.Va aqui do ponto. Tá chegando todo mundo. Tenho a leve impressão que eu vou me ferrar. Tim. Tá, pelo menos tem um Lúcio comigo me curando. Vamos congelar ele aqui. Menos um. Menos dois. Menos três. Soltar aquele sprayzinho, porque a jogada da partida foi minha, de certeza, né? Matei quatro. Mais um. Cinco. Aí, ó. Vamos ver se eu pego essa Tracer agora. Beleza, boa time. Nossa, eu tô com quatro medalhas de ouro. A Mei é muito boa aqui no Xbox. Se você souber jogar um pouquinho com ela, você faz estrago, cara. A galera não consegue conterar direito. Beleza, gastou ult pra nada. Lucião finalizou. Conseguiu matar o Genja ainda, cara. A Tracer vai morrer, solta o ult pra qualquer lugar e consegue matar um ainda. Olha o Hans folgado aqui, ó. Tá morrendo o soco. Galera, se tiver rolando um pouco de barulho aí, se vocês ouvirem algum barulho de carro, foi mal. É porque esse horário aqui que eu tô gravando tem muito barulho da rua. Caramba, velho. Tem que pegar... Aí, boa. Já ia falar que tinha que pegar a Mercy antes, né? Senão a gente não ia matar nunca. Ok. Olha o time, cara. Jogando bem, velho. Aumento o volume. Se eu conseguir matar a Tracer é GG, cara. Tá, deu ruim. A Tracer tá me seguindo agora. Caramba, a gente vai... Perdemos o ponto agora. Só tá eu e o Genji. Nossa, o Genji morreu. Tem cinco aqui dentro do ponto. Já era. Morri. É, eu morri nessa aqui. Dá pra recuperar bem tranquilo o ponto agora. A gente só tem que pegar um por cento. Mata esse Lúcio, mata esse Lúcio. Mata o suporte deles. Boa, cara. Menos um. Tá, tem uma Tracer aqui me seguindo. Que saco. Olha só como é difícil. Ela fica pulando de lado pro outro. E fica resetando os Blinks. Fica bem difícil. Eu tenho que acertar os Espinhos nela. Se eu acertar os Espinhos, eu tenho chance. Olha, não dá, cara. Não dá. Não dá o Coldal. Ó, o time pegou ponto, velho. Ah, ele entrou. Mata a Tracer, boa. Acabou? Fechar a porta. GG. É, cara. A Tracer é muito chata contra a Mei, cara. Muito chata mesmo. Então, galera. Era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Minha nova arma dourada. Ó, a jogada foi minha. Acho que foi aquela hora que eu matei quatro. Quatro ou cinco. Ó, matei um, dois. Aí foi um soquinho na Mercy. Dá aquele sprayzinho no chão. Aí eu peguei o Genge no canto. E depois eu peguei o Hans, mas não apareceu. Ah, apareceu sim. Então é isso, galera. Eu queria mostrar pra vocês a minha nova arma dourada aqui no Xbox One. A arma dourada do PC deve estar chegando nos próximos dias. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se puder deixar aquele gostei e compartilhe os vídeos da Central. Se você for novo aqui, também se inscreva pra não perder os próximos vídeos. Temos vídeos de notícias. Temos vídeos de gameplay no Overwatch. Temos vídeos de várias coisas do Overwatch. E muitas coisas também de outros jogos. Tô indo nessa. Valeu. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.